Está aí a manca gurizada, amanhã eu vou estar largando um vídeo Vou dar as novidades dela para vocês, tá bom? Amanhã eu posto um vídeo aí, se inscreva aí no canal, acompanhe o vídeo que eu postei Mostrando ela com a frente de moto, coisa arada Dá uma acompanhada aí galera, é nóis, estamos juntos Se inscreva aí, valeu pelos 1200 inscritos, é nóis